A taxa de desemprego no Brasil chegou a quase 7% em junho, de acordo com o IBGE. Este é o maior índice para o mês desde o ano de 2010. Para conter essa tendência, o governo federal criou um programa de proteção ao emprego. Ele permite a redução temporária da jornada de trabalho, com diminuição de até 30% do valor do salário. E é a realidade do atual mercado de trabalho no Brasil. E as ações de combate ao desemprego, os assuntos do quadro Momento da Economia de hoje, do Jornal da Manhã. Por isso, está ao vivo aqui o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer. Primeiro, começando pelas causas. O que está levando o desemprego no Brasil, principalmente nesse ano de 2015? Primeiro, é a recessão da atividade econômica. O país já está em recessão. E segundo, é o alto juros do mercado financeiro, que viabiliza novos investimentos. Com desemprego, quais as consequências que nós temos, além da perda da renda e dos trabalhadores? Toda sociedade perde. Um país que não cresce, não desenvolve, afeta diretamente no consumo, afeta diretamente na vida das pessoas, na vida das famílias. Ou seja, o país empobrece, a gente vai perdendo as nossas riquezas, aumenta o índice de criminalidade no Brasil, devido a um número maior de desempregados. Ou seja, as famílias se perdem um pouco no contexto social, em função da alta taxa de desemprego. E aumenta também o custo do seguro-desemprego, devido à questão do pagamento do benefício, e descapitaliza o governo também através do saque do FGTS, não é isso? Exatamente. Tanto o FGTS quanto o seguro-desemprego, né? Que, na verdade, o país já vem perdendo receita, né? Haja visto que todos os indicadores de micro e macroeconomia, a tendência é que o país já se perdeu 12% em relação ao ano passado, em termos de arrecadação, e a tendência é perder mais. Agora o governo federal vem com essas medidas. Explique pra gente essa história aí. Como é que é isso de redução de jornada de trabalho, redução do valor do salário? É, o programa de proteção ao emprego o governo criou com a seguinte medida. Dois pontos foram em análise. Segundo, primeiro é o governo perder menos receita, do jeito que estava o índice de desemprego aumentando, estava se sacando muito dinheiro do FGTS e do seguro-desemprego. Com isso ele retém. E segundo, dá uma estabilidade, pelo menos temporária, ao empregado. Para acontecer isso, são acordos entre o sindicato dos empresários, dos trabalhadores e o governo federal. Então vamos imaginar uma situação. Uma empresa tem 100 empregados, o patrão faz as contas e fala, ó, está fechando no vermelho aqui, preciso demitir 20 ou 30 trabalhadores. Para não haver essas demissões, o que o governo está propondo aí nesse pacote? O que esse empresário tem que fazer para não demitir esses 20, 30 trabalhadores? O empresário faz um acordo com o trabalhador, o trabalhador reduzindo aí 30% da sua jornada de trabalho e alta 30% da tua renda. E aí, para aportar uma parte desse 30% de perda, o governo federal entra com 15% de recursos do FAT, que é oriundo do Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal. Ou seja, na prática, o trabalhador reduz 30% da jornada de trabalho, perde 30% do teu salário, isso já é um acordo, mas o governo aporta mais 15%. Na verdade, o trabalhador está perdendo 15% de renda e reduzindo 30% da tua jornada de trabalho. Só que esse acordo, ele só vale para um ano, ou seja, é uma medida provisória que foi aprovada agora no mês passado, já validando a partir desse mês, de julho, onde se houver esse acordo, ele tem validade até dezembro de 2016. E nesse período, o empresário e o empregador não podem demitir um funcionário, a não ser que seja por justa causa. E esse acordo, para reduzir a carga de jornada de trabalho e o valor do salário, tem que ser feito onde? Junto ao Ministério do Trabalho? Tem que ter alguma anotação na carteira de trabalho do empregado? Ou não? É apenas uma relação entre patrão e empregado? Não, isso tem que envolver o sindicato, tanto do empregador quanto do empregado. Existe um acordo. E aí, quando a empresa faz esse acordo com o funcionário, uma equipe do Ministério do Trabalho vai avaliar a capacidade da empresa, para ver se está dentro dos critérios que o governo federal estipula para que a empresa faça essa concessão. E aí, fazendo esse acordo, a empresa também sabe das suas obrigações, quanto empresário, da possibilidade de demissão se acontecer nesse período e da manutenção desse emprego, pelo menos até 2016. Agora, a gente não pode esquecer que tem muitas obrigações, tanto de patrões quanto de empregados, que estão relacionadas, por exemplo, ao valor do salário. Vou falar de algumas aqui. Contribuição do INSS, recolhimento do fundo de garantia. Como é que fica? Você vai reduzir o salário? Vai reduzir o valor também dessa contribuição? Reduz automaticamente, porque a contribuição que o governo federal, as contribuições patronais, vamos dizer, de forma geral, ele é atrelado ao valor do salário. Então, se reduz o salário, automaticamente também ele recolhe menos. O governo federal, na verdade, está fazendo uma renúncia também, né? Ele vai receber menos impostos e tributos nesse período. Mas, em contrapartida, a conta que foi feita pela equipe do governo é o seguinte. Pelos índices de desemprego que estão acontecendo no país, já possibilitando fechar o ano em dois dígitos, né? Que é um absurdo fechar 2015 em dois dígitos. Se o governo fosse segurar essas demissões e com essa medida, ele estaria economizando hoje, até o final do ano, 100 milhões de reais. Essa foi a conta estimada para 2015. Agora, o que o trabalhador que passar por uma situação dessa, ao invés dele ser demitido, ele vai ter a redução da jornada de trabalho e a redução do salário, pelas suas contas aí, em 15% apenas. Mas que impressiona e que, com certeza, interfere na renda familiar. O que ele deve fazer com essas horas livres a menos? Ele pode buscar uma economia solidária, informal, um curso de qualificação. O que ele deve fazer nessas horas vagas? Exatamente. Ele pode aproveitar esse período para se qualificar no mercado de trabalho ou, dependendo da jornada de trabalho, se não atrapalhar uma atividade com a outra, ele pode buscar um outro emprego, digamos assim, temporário, para complementar a renda. Porque haja visto que, fazendo isso, o trabalhador está perdendo mais, né? Já que hoje o salário não acompanha a inflação, o trabalhador está tendo perda, porque a inflação corrói o salário do trabalhador e a sensação disso vai aumentar. Então, esse tempo dá para administrar da melhor maneira possível. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo no Brasil para a gente entender. Porque a gente ouviu nos últimos anos aí que o Brasil era a grande potência econômica do mundo. Até, eu vou lembrar só de uma situação aí. O rei de Espanha, Juan Carlos, vindo ao Brasil, pedindo ajuda para o governo federal, se reunindo com a presidente Dilma Rousseff, porque estava havendo desemprego na Europa e o Brasil poderia ajudar. E falamos de pré-sal, de Copa do Mundo, Olimpíada. O que aconteceu com o Brasil, com as contas públicas? Muita coisa que aconteceu no Brasil eram dados fictícios. O país se vendeu de tal maneira de algo que não tinha. Por exemplo, o pré-sal foi um exemplo disso. Quantas empresas afundaram junto com as empresas do Eike Batista por conta de explorar algo que, na verdade, na prática não era aquilo que se propunha. E aí você fez, atraiu todo um cenário internacional e, na prática, não aconteceu. Aí houveram falências de várias empresas por conta disso. E, sem contar também, que o que está aí, à tona, é a questão da corrupção. A corrupção ativa, aquilo que você vê. E, fora a passiva, aquilo que se investiga. Então, esse cenário de corrupção no país, que aconteceu nos últimos anos, o governo está pagando o preço, porque saiu muita receita, aumentou bastante a despesa, as contas correntes do governo federal não fecham. E a tendência é piorar, porque a arrecadação está caindo. E aí, já estamos dentro de um cenário econômico de uma recessão, embora as pessoas ainda acham que não, mas é uma recessão. E aí o governo está criando um mecanismo e instrumentos legais para que aumente a receita e venha a ter menos perda no resultado. E isso é o que está acontecendo hoje no cenário da economia. Obrigado pela presença. Até semana que vem. Agradeço. É sempre um prazer estar no programa.